5,4,3,2,1 4,3,2,1 1,2,1,1 5,4,3,2,2,1 5,4,4,3,2,1 6,4,5,2,1 6,5,6,7,8,8,8,0 Sistema operacional restaurado. Venculando! Não foi! Você nunca morreu! Ai! Oiê! Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição! Não é! Está bem, vamos lá! Oi! Erro meu! Como está? Atenção! Abate tudo. Eu preciso de couro. Descolando. Permitido. Obrigado. Transmite do poder. Recorde a rena total. Eu estou voando. Eu preciso de couro. Valeu. Eu preciso de couro. Comercialmente. 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 Pronta para iniciar a sequência de autodestruição. Pode pronervar, Nope. O que é isso? E aí 1. Máquinas 2. 3. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL